Amanguape, claro, um beijo pra você, Ceiça, pra sua mãe, socorro, mandar um abraço aqui pra Seu Luiz do Distrito Mecânico. Seu Luiz é meu telespectador de todos os dias. Seu Luiz viajou pra Juazeiro do Norte, chegou lá, lembrou de mim, me trouxe uma rapadura direto da terra de Padre Cícero. Seu Luiz, Deus te abençoe. Vamos embora! 40 segundos pra eu ir me embora, você fica agora com a imagem da Avenida Epitácio Pessoa, aqui na capital, com o tempo e o trânsito, a gente se vê amanhã, 6 horas da manhã, viu gente? Um beijo no coração, fica aqui na tela da TV Tambaú, até amanhã, se Deus quiser, tchau! Tambaú da gente, manhã, oferecimento. Armazém Paraíba, vem pro Black Fiado, do Armazém Paraíba. Gisélia Pronta Entrega, Rua Desembargador Solto Maior, 200 Centro. Faculdades Nova Esperança, aqui você é único, 2106 4777. Seja uma revendedora da SA Semijóias, 839-8858-4439. O povo na TV, só aqui, na TV Tambaú SBT.